Todo mundo, ontem eu falei lá no congresso, se vocês nunca mais me ouvirem na vida, se vocês nunca mais me verem na vida, tomem chlorela. A chlorela faz uma faxina dos metais tóxicos do corpo que estão por trás, muitas vezes, do surgimento de doenças degenerativas, como o câncer. Há casos que a pessoa tem condição, em vez de dar chlorela, eu dou CGF. É difícil, eu só tenho um fornecedor no Brasil. E esse CGF é o extrato concentrado de chlorela. Quer dizer, chlorela gross factor. É o fator de crescimento da chlorela. É o extrato puro da chlorela. É caro, é difícil de conseguir. Mas, muitas vezes, a pessoa está numa situação que não tem mais para onde ela apelar. Se ela tiver condição, eu mando ela tomar o CGF. o Esqualene. Esqualene. Ainda hoje, foi hoje, acho que uma pessoa me escreveu, lá do Nordeste, pedindo fonte de Esqualene. Eu tenho aqui um livro antigo do doutor Márcio Montempo. Tem dez páginas sobre esse Esqualene. Ele faz um resumão, uma página, para todas as doenças que o Esqualene tem aplicação. A primeira delas, para câncer em todos os estágios e localizações. E, logo na sequência, para diminuir os maus efeitos da quimio e radioterapia. Então, aqui eu coloco Esqualene, o uso interno, e quando é um câncer externo, na mama, um câncer na pele, furar a cápsula e aplicar o óleo no local da lesão. Fantástico. Hoje, eu uso muito esses dois suplementos aqui. Na verdade, é uma combinação. O Z-O, uso, é um fermentado de arroz negro com cogumelo, que trabalha muito as NKs, as Células Natural Killer, associado a esse composto para imunidade, Omni Plus Supreme. Também o Agaricus Blasei, o cogumelo do sol, é um produto que usamos muito no combate ao câncer. A babosa, o aloe vera, de boa qualidade, para uso interno e, quando há câncer externo, lesões externas, também usamos ele na forma externa, local. Olha só. A medicina se despertou para a família das crucíferas, todos os vegetais da família das crucíferas. A primeira delas, a couve, depois o brócolis, a couve de Bruxelas, aquela pequenininha, o agrião, o rabanete, a couve-flor. São vários alimentos da família das crucíferas, mas, especialmente, o brócolis, ele tem uma substância que hoje é sintetizada em farmácia de manipulação, e você compra lá indol-3-carbinol. Mas, se você usar brócolis cru, as folhas daquele brócolis caipira, a couve crua, o agrião, o rabanete, a couve-flor cru, as folhas da couve-flor, você está usando o indol-3-carbinol, anti-câncer comprovado pela própria medicina convencional. Nós usamos o chá das folhas do mamueiro, com bastante resultado no tratamento do câncer. Usamos a vitamina C em sinergia com a vitamina E e a vitamina D em doses otimizadas, tanto da C, quanto da E, quanto da D. Doses otimizadas. Não são as doses que a nutrição clássica aprendeu e recomenda aí. Eu não ajo como nutricionista nessa hora. Nessa hora, eu saio fora da nutrição clássica e nós usamos megadoses otimizadas com muitos resultados. Ok? Vitamina D, sol. Sol na medida certa. No horário certo. Tá? Mas eu quero terminar com uma última palavra. Aliás, antes dessa última palavra, eu só quero ressaltar aqui, ó. A grande sacada. Hoje, uma pessoa me enviou lá do Nordeste a foto de um quadro de câncer de mama horrível de um tumor aberto. Ela me pedindo socorro de gole, eu preciso avaliar. Não dá pra eu tratar o tumor, eu tenho que tratar a pessoa, o paciente, o interagente. Eu preciso examinar a íris, eu preciso conhecer a pessoa. Ela mandou só as fotos do tumor. Aí eu disse, eu preciso avaliar. Porém, eu disse pra ela, enquanto isso não acontece, a grande sacada contra o câncer é isso aqui, ó. Crudivorismo total. Alimentação viva. E aí eu até mandei pra ela um vídeo. São vários vídeos do meu amigo, colega, nutricionista. Tá há 16 anos vivendo de alimentação crua. Doutor Eduardo Coraça, do Rio de Janeiro. Eu mandei pra ela um vídeo dele. Mandei ela pesquisar outros vídeos. É a grande ferramenta contra o câncer. A alimentação viva, crua, o mais orgânica possível. Mas além da alimentação... A alimentação viva, crua, 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 crua.